Música Vem meu empresário, vem, 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 vem Vem meu empresário, com a nova base faz a missa Nesse frank tu certo e o doce mago, tacote olhida Como é que são, visto de sinistros ou na oeste A pancada que arrebenta, mané Vem meu empresário, vem, 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 vem Meu empresário, com a nova base faz a missa M.C. Frank, Sucesso e o Doce Mago, sacode, ó linda Vem que tamo no lustro, é a gente e não eles DJ Mago, nova geração, do Recife, Stu e o Eike O conceito dos doze, o barato vai ficar doido A louca do louco, louca de fuga, e aí ele é o empresário Moleque tá tirando onda em vários contratos, é nós que tá E aí, vai encarar? É o DJ Mago, miséria, véi Ó, tá tendo, né? Isso aí é só o poder Nas ações é só psicopata, e mão na mão não é só batedor M.C. Frank na quarta resposta, o conceito dos é matador O castelo está de pé, estou na glória, esse é meu reinado Para as fitas de adiante, vê se não vem a rua, é só o barato A bonança é pra todo sistema, o meu trio empresarial Que arruma show, que viva no spunk, na minha conta Bota real, o papai está louco, perdeu a linha Não venha me criticar, sou melhor que você Essa é a ideia, então tem que aturar, se liga na ideia Prego é tudo, vinha te pedir Produção pro meu empresário aqui da Oeste E meu empresário, lá do Jordão, não tô aqui pra falar besteira É os dois, e o matador, envolve no Rio Doze E a rua é sano, e botando o mar e o terror E na ideia pra esse cuzão, tô pra você Eu tô reinando, já tô a mil, e não vejo a hora Eu e tu, turma na mano, S.V.C. É a minha estiga, é a gente, isso não for Sucesso em todo Recife é nós, os capeta O invasor, relíquia de bonde, vira museu de prêmios comédia É relembrado, no outro sistema, do outro bonde É relembrado, como o projado falou do comparsa Essa é a ideia, então vai tá fim De aparecer, sonhou de moleque, espera deitado Que ele não vai te responder Já é a ver, já foi excluído Viva de funk, do Xanambuco, FDC São Paulo Pista, a nova geração E a rua já viu o gozo de matador Que destrói, vê quem vai O projado manda só os tenebrosos Que merece ser ditado Cidadão, nós de mão de onça Cara de monte, um cidadão Viu o SB, meu advogado Do Eugênio, de Abraão E aqui tá assim, e o Monzinha Esse estreia, do Tchigal Imagina esse aqui, no Recife E a rua tá geral Viu os compasso, empresarial Que sacode, de sinistro Que despo, maco e deboche Pra formar o bonde, DJ e o mito Alô a isca, MC Se garante, o soncadão É nóis, Aladino, é Donha 16 E meu compa, já sou pão Alondra este nove, diário médio Fica bolso, e o medo É só os pis se poupar Tá deixando alemão Pão de desespero Alô e Xan Orelha e Billy, vacilão E o Taika, ele é do MC Nós tamo junto, nativa só pra tomar E minhas compassinhas Que tira a onda, MC termina Tá com o meu conceito É nóis, Erika, de Rio 12 E o beijo, bonequinha JB, maga da toque Eu brindada Não adianta Sem argumentar Com merda Cara de lata Se liga na ideia Tu tá ligado Tô com o conceito Dos 12 MC Frank Mandando intimados Pra ter descomenda Tá de Rio 12 E aê MC Popai Deixa de caô De mentira Sonho de moleque É facilmente Quer ser o melhor Da violenta E pra você Eu mando meu papo Qualquer dia Vou cair Com algum desmatador Só não vou Te fazer feliz Pra confirmar O meu papo Pra sua amiga Pes alemão O castelo Está de pé Chamar a Jib E o Jordão Vem, vem, vem Vem, vem Vem, meu empresário Vem, vem Vem, meu empresário Pra nova base Faz a mídia MC Frank Sucesso E o Doce Mago Sacode, ó, lenda Vem, que tamo no luxo É a gente E não eles DJ Mago Dando a fazer ação Do Recife Xiu e o AC E aê, Pintigão Tá tudo divulgado Aqui no Recife É a gente Alô, Paul Alô, Ricardo E o V2 E aê, Reboque Tranquilidade Daquele jeitinho Alô, DJ Reg Faz a mídia E aê, Mago É o Cabelo que vai tomar É o Cabelo que vai tomar É o Cabelo que vai tomar Joga a calcinha e o sutiã Joga a calcinha e o sutiã Joga a calcinha e o sutiã É o DJ Mago É o DJ que tratou, atropelando a concorrência Joga a calcinha e o sutiã Joga a calcinha e o sutiã